Graça e paz amada de Deus, você está no meu rússio, no nosso ponte teológico, estamos aí para mais um vídeo, fazendo uma comparação de duas bíblias Bíblia de Estudo Herança Reformada, que é uma obra que foi lançada pela Sociedade Bíblica do Brasil em parceria com a Cultura Cristã E a Bíblia Nova Reforma, Bíblia de Estudo Nova Reforma, Bíblias que foram lançadas em comemoração aos 500 anos da Reforma Protestante Bíblia de Estudo Nova Reforma da NVI, duas bíblias lindíssimas, muito bonitas A Bíblia de Estudo Herança Reformada possui um pouco mais de 2.200 páginas e a Nova Reforma um pouco mais de 2.300 páginas Ou seja, são bíblias de bom acabamento, uma capa sensacional, uma costurada Certo? E antes de mostrar mais detalhes para você, você que não é inscrito no nosso canal, quero convidar você a se inscrever no nosso canal Ativando o sininho das notificações para você receber as novidades Compartilhe aí, dê o like, compartilhe nos grupinhos de WhatsApp, Facebook Envia para um amigo seu que está procurando uma bíblia de estudo para comprar, está indeciso Certo? E você, que já faz parte da família Point Convido você a ser um apoiador do nosso canal Né? Abaixo no link tem um link do Apoia-se Perfeito? Você poderá estar apoiando o nosso canal a partir de 5 reais mensais Você fazendo isso, nós vamos colocar você no grupo do WhatsApp E dentro, em breve, quando nós alcançarmos a meta financeira Nós vamos começar a sortear livros de teologia mensalmente para vocês, apoiadores E você também pode abençoar o nosso canal de outra maneira também Nós temos aí, estamos em parceria com o curso de idiomas bíblicos, hebraico e grego Do pastor Neto Andrade E se você adquirir esse curso, que tem direito até certificado no final Você estará também abençoando o nosso canal desta maneira, ok? Então vamos lá, eu separei Efésios Vamos dar uma olhadinha em Efésios Vou separei aqui O que diz a Bíblia de Estudo, Herança e Informada em Efésios Vamos lá Então temos aqui Vamos lá, vamos lá Tranquilidade Temos aqui uma introdução A maioria das Bíblias de Estudo possui essas introduções, né? Antes de começar o texto bíblico propriamente dito A autoria e a Bíblia dessa reformada não é diferente Ela mostra que a autoria, ninguém na igreja primitiva questionou a autoria paulina desta carta No entanto, alguns eruditos modernos argumentam que o outro autor escreveu em nome de Paulo Eles afirmam que, número um, Efésios tem um estilo Um vocabulário diferente das demais cartas de Paulo Dois, Efésios vai além da teologia de Paulo Em sua visão da igreja e do casamento E não inclui sua ênfase e característica na futura vinda de Cristo Três, Efésios é de certa forma similar à Colossense Provando assim que foi escrito por alguém que imitava o estilo de Paulo Quatro, outro autor poderia ter usado o nome de Paulo a fim de honrá-lo Entregando um estilo pseudonímico aceitável entre os cristãos daquela época Interessante essa introdução aqui, falando sobre isso Em resposta a esses argumentos, podemos dizer que Um, o autor pode ser bem versátil em seu estilo e vocabulário Ou escrever em ocasiões diferentes Escritos tão curtos quanto as cartas do Novo Testamento Não nos dão uma amostra de tamanho suficiente da escrita de um autor Para delimitarmos minhas precisas sobre seu estilo e seu vocabulário distintivo Então você pode depois ler tudo isso aí, essa questão aí da autorinha Paulina Ou não Tem a data, tema, propósito, certo? Sinopse Vem a segunda página aqui, concluindo essa introdução Aí você pode parar o vídeo e ler aí com calma, certo? Esboço Certo, aí fecha Aí vem o texto normalmente dito O texto é fecho A versão, o meio da revista é atualizada A versão que a Sociedade Bíblica do Brasil estava usando antes da NAA Certo? Capítulo 1 Aí vem os versículos, os comentários, olha lá Capítulo 1, Paulo saiu dos santos, exulta na graça de Deus trínio E ora por maior iluminação ao povo de Deus Para que conheçam melhor ao Senhor Olha lá o comentário do versículo 1 Pela vontade do soberano de Deus, Paulo era o enviado, um apóstolo Uma testemunha do Senhor ressurreto Com autoridade conferida por ele para realizar milagres e proclamar a palavra divina Revelar diretamente a ele, todo o povo de Deus é santo, santificado pela graça Versículo 2, graça Onde ele comenta, né? O propósito amoroso de Deus e seu poder de salvar os pecadores e trazê-los a si mesmo Paz Ele comenta a palavra paz Não apenas um sentimento de segurança, mas também relacionamentos de harmonia com Deus Consigo mesmo e com outras pessoas Perfeito? Aí ele coloca uma espécie de título, né? Quando ele vai iniciar a nova sessão de comentário Versículo 3, 1, 3 3, 21 Adorando a graça divina em Cristo para seu corpo Percebe que parece que Estou comentando quase que versículo por versículo Versículo 3, versículo 4 5 Versículo 4 Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo Para sermos santos e repreensíveis perante eles em amor Ele vai comentar esse versículo Versículo 4 Antes de escolhermos Deus, ele nos escolheu nele Deus tornou Cristo nosso representante na aliança Para sermos santos Não nos elegeu por saber algo recomendável a nosso respeito Mas com propósitos seus A eleição de Deus produz santidade, não hipocrisia Claro, né? É uma Bíblia de viés calvinista Certo? Ela comenta no versículo 6 7, 8 Está vendo? Quase que vai ser o bom versículo 9, 10 Olha lá, versículo 10 Dispensação, economia, administração, plano organizado Convergir nele, todas as coisas Fazer todo o universo Se submeter a Cristo Como seu cabeça Ressurreto e governante 1, 12 Olha lá Versículo 13, 14 Aí vem aqui Dando capítulo 1 para o capítulo 2 Aí eu tenho o texto Certo? Aí ele termina aqui São duas colunas Os comentários Aqui o versículo 18 Iluminados Os crentes necessitam de mais luz espiritual E sua mente e coração Para que apreciem a riqueza da graça divina Esperança do seu chamamento Agora o futuro a qual Deus nos chama Interessante Então no versículo 21, 22, 23 Percebe? Praticamente Versículo por versículo Pensamentos para devoção pessoal Aí sempre você vai ver esses trechinhos aqui Como se fosse Uma espécie de trechos de devoção Devocionais A doutrina da eleição nos chama A Cristo Todas as bênçãos da eleição Estão nele Nós não nos vamos esperar para vir a Cristo Antes de termos descoberto De alguma maneira que somos eleitos João Calvino disse que o modo de saber Que Deus nos elegeu É crendo somente Em Jesus Cristo para a salvação Está vendo? Então ele traz aí Ponto 2 A eleição e coragem e santidade Vem pequenos trechos de estudos Além dos comentários Está vendo? Três Devocionais Graça abastece o louvor de o coração Quarto Evangelho agulso Nosso pedido por Deus Então Interessante essa obra Porque Entre os comentários dos versículos Vem esses devocionais Do capítulo 1 Iniciar o capítulo 2 Paulo ensinam os santos Se lembrar de que foram anteriormente E de como Deus os salvou Em Cristo Para que possam ser maravilhado Com a graça divina a eles Comentário é o texto Aí vem agora os comentários Versículo 4, 5, 6 e 7 8 e 9 A salvação pela graça Só é recebida mediante a fé em Cristo E não de obras Como se alguém pudesse alcançar O mérito Certo? Comentando lá 11 ao 22 Muito interessante Bastante notas Aí ele encerra o capítulo 2 Pensamentos para a devoção pessoal Em família Olha lá Capítulo 2 Ele vai encerrar o capítulo Sempre com esses Devocionais Eu achei muito interessante Olha lá Ponto 1 2 Todas as nações São uns perto da cruz Não há lugar mais doce na terra Ou seja Devocionais Muito interessante Bacana, né? Vamos ver Se essa bíblia Da nova reforma Supera Abrir em Efésios Para essa comparação Então Uma coisa que eu não gostei É porque ela não tem Essas introduções Que comumente Que comumente Vemos nas demais bíblias Né? Ela traz um artigo Em cada livro Olha lá A igreja reforma Efésios Vamos a uma igreja Com entendimento Ele não traz Essa questão Né? Ele traz Uma espécie de Resumão Visão panorâmica Da carta Tá vendo? Ele não traz Sobre Alta de Paulina É Ano Data Teologia Ele traz Uma espécie de resumo Tipo como se fosse Um artigo Abrindo A epístola Os efésios Então achei Sentir falta De algo Que é muito mais Simples E comum Vemos nas bíblias De estudo Que é Essas introduções Aí ele entra Já propriamente No texto Olha lá Efésios A versão NVI Né? Aí tem um texto Efésios capítulo 1 Versículo 2 Aí ele traz Esses boxes Nos textos Olha lá Martinho Lutero Comentando Efésios 1 Versículo 12 Nesta carta Paulo ensina primeiro O que é O evangelho Como foi predestinado Desde a eternidade Só por Deus E merecido Só por Deus E merecido E enviado por Cristo De modo que Todos os que creem Nele se tornam Justos Piedosos Vivos Salvos E livres Da lei Do pecado Da morte Certo? Aí Tá aqui O versículo As bênçãos espirituais Em Cristo Aí traz assim Esses pontos aqui Pra te Levar Outros estudos Página 2233 Predestinação Sabedora e Inteligência Efésios 1 8 Pede pra você ir pra página 2363 Tem estudo lá Aí vem Os comentários De versículos Eu acho Esse tipo de comentário Dessa maneira De comentar Um tanto Quanto Confuso Né? Por quê? Porque ele não comenta Colocando o trecho Do versículo Negrito Tá vendo? Ele só coloca Capítulo 1 Versículo 2 Ele vai comentar direto Você tem que ler tudo Pra você entender Tá vendo? Letras bem pequenininhas Tá vendo? Acho que isso dificulta Ele vai comentar Mas aí você tem que procurar Por exemplo Aqui ele vai comentar Do capítulo 1 Do versículo 3 a 14 Então tu tem que procurar Aqui dentro Que momento Por exemplo Que ele vai Falar sobre o versículo 7 Né? Cadê? Onde ele vai comentar O versículo 7? Aí tu tem que ficar procurando Perde tempo Ver se quer ir direto Ao ponto Cadê? Onde tá? Olha lá Aqui ó Aqui ó Nos versículos Nos versículos Deixa eu focalizar melhor Aqui Nos versículos 6 a 10 Considera a obra atual A do Senhor Sua redenção E nosso avó Passa No versículo 11 a 14 Paulo chama A atenção Sobre a obra futura Do Senhor Sua herança Para nós Percebe? É mais complicado Ser obrigado A ler Todo Praticamente Comentário Todos De vários versículos Tá vendo? Muito mais confuso Dessa forma Vamos ver o capítulo Comentário O que ele faz Do versículo 1 e 2 Olha Quando ele comenta Paulo começa Sua carta Às Efésios Com uma saudação Epistolar típica Já nesta saudação De rotina O apóstolo Estabelece O marco No qual se escreve Todo o conteúdo Desta carta Esse marco Define-se em torno Da pessoa de Cristo Ou seja É um marco Essencialmente Cristológico A relação prévia De Paulo Com os Efésios E sua relação Atual No momento Desta carta Adquirem significado Por causa de Cristo Ele mesmo Começa seu texto Chamando-se Paulo Apóstolo De Cristo Jesus E o dirige Aos santos Efésios Em Cristo Cristo É o eixo Em torno Do qual Giram O autor E os destinatários Da carta Bem como Todo o seu conteúdo Precisamente A comunhão Em Cristo O que explica Esta carta Como evento histórico E o que lhe dá Transcendência No tempo De modo que também Nos alcança Com sua mensagem Nós também Em Cristo Fazemos parte Dessa comunhão De modo que Essa adoção São paulino Também É para nós Assim como Conte o De toda Carta Ele está comentando Sobre o segundo Dois Em Éfeso Não aparece Todos os manuscritos Da carta Em alguns Até Um espaço Em branco Há uma razão Para isso E é que a carta Não tem sabor Local Observe-se que Não há menção De uma localidade Determinar Que ele está Trazendo Uma espécie De O que não fez Ali na primeira Página Ele vai falando Aqui no versículo Esta carta Era a mensagem De Paulo Às igrejas Sobre o tema Da identidade Da igreja Como corpo De Cristo Não uma mensagem Meramente local Ou dirigida A uma comunidade De fé particular Para apóstolos Cristãos E a comunidade De fé Eram anfíbios Ou seja Viviam em dois âmbitos Ou esferas de vida Diferentes O lugar em que viviam Sua vida em Cristo A compreensão geográfica De Paulo Nesse sentido Era duplo Em Éfeso E em Cristo Recebe Aí já dá um salto Você pode parar E ir para ler também Olha lá No versículo 3 Paulo começa Com uma gloriosa benção Aqui Se louvou Emocionado Resultado Seu assombro Ao se dar conta De que Deus Nos escolheu Desde antes Da fundação do mundo Então É Eu não gosto Desse tipo De comentário Embora seja De uma bíblia Com bastantes comentários Está vendo Notas de repudação Ambudantes Estão no capítulo 2 Vai ter essas notinhas De Martinho Lutero Ele conectando Percebe Em duas colunas Os comentários Mas você não vê As palavras Em negrito Dos versículos Então você fica Obrigado a ler Todo o texto Até achar O versículo específico E a gente Perde tempo nisso Não sei quanto a vocês Mas quando eu estou Preparando o sermão Eu Fico em média Com dez obras Na minha mesa Então Vou consultando Cada obra Então A gente quer Objetividade Isso está aí Mas para mim Nos comentários Qual dessas obras Que chama mais A sua atenção Qual que você tem Qual que você gosta Perfeito Deus abençoe E até a próxima Deus abençoe